Vamos falar da onda de calor que atinge não só Minas Gerais, mas também todo o Brasil, né? Então, Flotone, o fenômeno preocupa as autoridades e a possibilidade é que permaneça até o próximo fim de semana, sabia, Lamonier? Que esse sol rachando a nossa cabeça aí? É, a reportagem está aqui, pode balançar. Nas ruas em Teó Flotone, as pessoas se protegem como podem do sol forte. As temperaturas podem superar os 40 graus à sombra e o calor não vai passar tão cedo, segundo a coordenadora da Defesa Civil. Inicialmente, nós recebemos um alerta que a onda de calor iria até o 16 agora de novembro. Porém, a gente já tem novas estimativas de que até domingo, pelo menos dia 19, a gente ainda vai estar nessa onda de calor. As orientações à população são para que adultos, crianças e até animais recebam cuidados especiais com foco na hidratação. Nós temos instruído as pessoas a se manterem hidratadas, protegidas do sol, utilizando bastante protetor solar, manter os animais também hidratados e sem contato direto com o sol. Instruímos também a utilização de roupas leves e manter-se distante de fogo, focos de incêndio. Grupos de risco, idosos e crianças precisam de uma atenção redobrada, quanto também a sua hidratação e a proteção do sol. Segundo o Nivea, não há previsão de chuvas para as semanas próximas. Quando elas vierem, serão em forma de pancadas fortes. Após passar dessas ondas de calor, geralmente costuma-se vir chuvas e aí um pouco preocupantes, porque elas vêm em forma de pancadas e são aquelas chuvas mais intensas que costumam causar um pouco de estragos. Essas imagens gravadas com o celular mostram fogo em vegetação seca na zona norte de Teoflotone. Segundo o Nivea, isso aumenta ainda mais os efeitos da onda de calor na cidade. Diante do calor, os focos de incêndio são majorados, vamos dizer assim. Infelizmente, a atuação da Defesa Civil é pouca quanto a isso, mas a gente presta uma assistência ao Corpo de Bombeiros. Nesse caso, a gente instrui a população que aciona o Corpo de Bombeiros em situações de incêndio. E a ajuda que a gente pode oferecer é quanto o Corpo de Bombeiros pede, a gente fornece também caminhão-pipa para ajudar eles a controlar os incêndios. O Corpo de Bombeiros